A CIDADE NO BRASIL 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 Ocarou, ocarou! Olha o isolário! Que pinhão que do lado! Abre o desenho! Morreu, morreu, morreu! Abre o desenho! Abre o desenho! Abre o desenho! Abre o desenho! Todos na época que compaia a pele a pele e a pele e a pele a pele e a pele e a pele a pele e a pele e a pele a pele e a pele a pele e a pele e a pele e a pele A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL